Óticas Felipe, também você vai ter conforto na hora de escolher suas lentes. Com certeza, porque aqui ó, quem quer adquirir um Transition não quer saber de outra vida, viu? Porque é conforto 24 horas pra sua visão. E ó, com 10% de desconto, é o mês do cliente. E você pode escolher a armação, dá um passeio na loja, escolha a sua armação. De R$ 70,00 sai por apenas R$ 59,90. E ó, temos o laboratório digital aqui na loja. O teu óculos, visão simples, fica pronto em até 40 minutinhos. Essa superloja tá no terceiro piso aqui do Shopping 25 de Março, né? Isso, e temos também na rua 25 de Março 999. Eu queria fazer um convite, você que tá assistindo a gente, precisa de óculos, pode trazer o seu orçamento. Aqui, o nosso presente é o preço pra você, é a melhor qualidade. Por isso que a gente sempre fala, quem vem economiza bem. E o WhatsApp, já pra mandar receita? Ó, manda, 950656648. Terceiro andar do Shopping 25, tem também... Rua 25 de Março 999. Quem vem? Economiza bem. É você.